Muitas casas chorando, muitos irmãos chorando, a falta de congregar, por sentir a presença de Deus, viu? Então você preste bem atenção, Deus vai tocar do teu coração para quem você vai enviar. Glória a Deus! 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 Acrescente a minha fé E sustente a minha fé Revestido pelo teu poder Eu imploro com todo o meu ser Pai vem, sempre me socorrer Com teu santo vivo Eu serei vencedor Eu verei tua glória, Senhor Deus abençoe Eu serei vencedor Eu deixo com teu santo vivo Eu serei vencedor Eu serei vencedor Eu serei vencedor